Você não tem apenas uma esposa a partir de hoje, você tem uma auxiliadora, uma ajudadora e uma intercessora na sua vida. Você não tem apenas um esposo, você tem o melhor amigo, você tem o guardião e você tem o seu guia, aquele que vai te conduzir, aqueles montes que um dia o Senhor te prometeu. Música 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 Maniele, eu te recebo como minha legítima esposa, te prometo ser fiel, te amar, cuidar de você, zelar por você, respeitar você, te fazer muito feliz, todos os dias do seu vivo, até que a morte nasce agora. Anderson, eu te recebo como meu legítimo esposo, te prometo ser fiel, te amar, cuidar de você, zelar por você, respeitar você, todos os dias da sua vida, até que a morte nos separe, ou até que Jesus volte. Transcrição e Legendas Pedro Negri